A reforma do posto de saúde custou mais de 55 mil reais e vai atender as pessoas que procurarem atendimento. O prefeito ressaltou a importância da reforma da unidade de saúde. Mudou o visual aqui da unidade, ficou limpa, bonitinha, cheirosa, deu uma cara nova, melhorou o local de trabalho, melhorou o local das pessoas virem por aqui e se servirem desse local. Então foi um investimento de mais de 56 mil reais e essa unidade também aqui hoje foi climatizada. Foram aqui adquiridos alguns equipamentos, entendeu? E esses equipamentos foram adquiridos através da emenda parlamentar do nosso companheiro Votarini Pereira, nosso deputado federal. Ter aqui, acreditar ele, essa emenda parlamentar, que ele colocou o recurso da sua emenda para comprar alguns equipamentos. Foram adquiridos e tem ainda a comprar mais alguns equipamentos ainda, tá certo? Mas eu quero deixar aqui bem claro, tá certo? Que essa, a compra do equipamento foi com a emenda parlamentar do nosso companheiro Votarini Pereira. Isso aqui, gente, que nós estamos fazendo aqui hoje, essa reinauguração, é uma forma que nós temos um carinho que nós temos com a nossa saúde. A saúde de Ponta Sérgio tem melhorado bastante, tá certo? Se nós virar no passado e olhar o presente, nós conseguimos verificar o quanto avançou a saúde de Ponta Sérgio. Nossos PSFs têm trabalhado bastante, têm acabado as filas, tá certo? Têm dado uma atenção especial às pessoas que precisam dos PSF. Isso graças, graças a uma equipe que nós temos. Graças a uma equipe de servidores que nós temos, imbuído e competentes. Falando do Santa Cruz, Santa Cruz, eu tenho recebido muitas notícias daqui do PSF, de pessoas que elogiam a equipe do PSF de Santa Cruz. Então, quero parabenizar a essa equipe, tá certo? Todos, eu não quero enumerar o nome nenhum, é todos, porque é uma equipe. E a equipe é essa que está fazendo a diferença, aqui no Jardim Santa Cruz e no Marília. Então, as pessoas que se usam aqui, são mais de 1.300 famílias que usam esse PSF. Então, as pessoas estão sendo bem atendidas. Então, muito obrigado a essa equipe. Porque o resultado vem, e o investimento é para isso. É que o pessoal possa vir aqui para dentro, usar e sair contente com o seu problema resolvido. Prefeito, em questão da emenda, essa emenda parlamentar é apenas para esse ESF, ou atenderá os outros também? E qual o valor? O valor da emenda do senhor Votar de Pereira é um valor de 200 mil reais. Ele é para adquirir equipamentos, é para todas as unidades de base de saúde. Então, está sendo adquirida, por exemplo, os computadores, o ar-condicionado, tem uma mesa que foi colocada aqui também. Ou seja, tem mais equipamentos, só que ainda não foram adquiridos, porque ainda não foram entregues ainda. Conforme foi entregando, nós vamos deixando aqui para o senhor possa usar. Se você chega aqui hoje, aqui nessa sala, está vendo como é que o ar está gostoso. Então, isso aqui é resultado de uma emenda parlamentar, tá certo? Então, é para todas as unidades de base de saúde que vai ser contemplada aqui com essa emenda parlamentar. Já para a diretora do posto, os atendimentos vão continuar. A comunidade vai ser melhor atendida através da melhoria que foram feitas, algumas adaptações. E nós estamos aqui, né, esperando de portas abertas para atender toda a população, que faz parte da nossa unidade. Mas as melhorias foram bem-vindas e melhorou muito. Quem ainda não veio, não fez atendimento na unidade, depois da reforma, pode vir, pode conhecer, pode ver as nossas melhorias. As pessoas estão acostumadas a irem ao hospital. Quais serviços são realizados aqui? Aqui é feito todo o trabalho de saúde preventiva. Nós atendemos gestante, hipertenso, idoso, puericulturas, vacinação, curativo. É tudo feito aqui na nossa unidade. Nós só encaminhamos os atendimentos de emergência para o hospital. O secretário de saúde disse que outros postos de saúde serão reformados. Nós estamos inaugurando aqui hoje o PSF Santa Cruz, que já realmente já estava funcionando. Dia 25, nós vamos inaugurar o São Cristóvão, também que está pronto. O SEM está em fase de acabamento. A Morala da Serra também está em fase de acabamento. Então, os outros que não vão ficar para o mês que vem, seria o Getúra Lantes, que é na Vila Guaporé. Esse só podemos inaugurar ele em março. Essas reformas, é o necessário? Será o necessário para atender a comunidade? Sim, essa reforma é para melhorar a população, ter condições melhores de ser atendido. Não só nas reformas, também nós estamos adquirindo novos equipamentos para equipar as unidades de saúde. Conseguimos algumas emendas parlamentares para melhorar também as condições de imobiliário. Imobiliar também, entregar a reforma do prédio físico e também imobiliar todas as unidades. Então, está previsto, uma parte de equipamento já chegou, a outra parte chega no final do mês, a outra em março. O que depende muito do processo licitatório. Mas o prefeito Donizete quer que todas as unidades estejam em condições de atender bem a população.